Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nosso Vídeo Incrível. Eu me chamo Elton, pessoal, a gente está aqui mais uma vez na Feira da Sonaca de Caruaru, Pernambuco. Aproveita para você ficar mais inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Por aqui, bora lá para mais um vídeo. Bom pessoal, vamos começar aqui mais um vídeo para vocês aqui do canal Nosso Vídeo Incrível. Esse aqui é o setor da Fundá, que é aqui na Feira da Sonaca de Caruaru, Pernambuco. É um setor bem grande, que tem uma variedade de mercadorias. Também uma variedade muito grande, tem desde jeans, modinha, moda praia, tudo que vocês encontram aqui. Ô patrão, está de conta essas camisas, tá? Ô irmãozinho, está de conta aqui, cola careca. Ó, tem gola careca, tem gola polo também, tem AUV também, tem moda, e também tem tamanho plus size aqui também. Ô patrão, está de quanto essas? Quinze. Ó, essas daqui elas ficam no valor de quinze reais. Gola polo está de quanto? Quinze. Gola polo também? Quinze. Qualquer tamanho? Até o GG. Até o G1, G1, G2, G3 fica de trinta, e as outras ficam no valor... Essa daqui fica de quanto, sério mesmo? Tem uma até o G3. Essa daqui. E essa GG fica de que valor? Quinze. Quinze reais, gente, ó. Quinze reais uma camisa gola polo, tamanho GG. Tamanho G1, G2 e G3 ficam no valor de trinta reais. Tanto gola careca, gola polo. E essa UV fica de quanto? Quinze. Quinze reais também, ó, gente. Bem legal também, preço único, que a qualidade é boa também, ó. Tem uma variedade de cores bem grande. UV também fica no valor de quinze reais. Tamanho G1, G2 e G3, você encontra aqui também, fica no valor de trinta reais. Tem várias coisas também, ó. Tem tanto gola polo, quanto gola careca também. A gola careca fica... G1... Ó, G1... Gola careca, acho que fica de vinte reais. Deixa eu só confirmar. Ô, patrão. G1, G2, G3, gola careca, vinte reais. Ó, gola careca fica no valor de vinte reais. G1, G2 e G3, que são essas daqui, ó. G1, G2 e G3 ficam no valor de vinte. Gola polo fica no valor de trinta reais. E tem elas listradas também, ó. Ô, patrão, tem um cartãozinho do senhor, tem? Tem. Tá entregando a excursão ainda? Tá entregando em qualquer lugar, acima de dez peças. Acima de dez peças já envia pra vocês também, ó. Aqui, ó. É a KM exclusiva. Tem dois telefones de contato. Tem o 819-97-68, 0227. Tem o 99-25-9036. É o Roberto e a Jaqueline. Fica aqui na rua 3 e 4, quadra A. Aqui no setor da Fundac. E a partir de dez peças envia pra você através de inscrições. Pode ser peças variadas também. Tem ela UV, G1, G2 e G3 também. Fica de quanto? Fica de vinte reais, ó. A UV, G1, G2 e G3 ficam no valor de vinte reais. E elas até o tamanho GG ficam no valor de quinze. Aí tem gola careca, gola polo. Tem ela na cor rosa. Variedade de cores que você encontra aqui, ó. São muitas cores que tem. A partir de quinze reais gola polo e gola careca também. Fica aqui, ó. Quadra A, Rua 4, aqui do setor da Fundac. Valeu, meu irmão. Obrigado, viu? Obrigado, Bicho. Tem essas aqui também, ó. Bem bonitas essas calças. Oi, irmãozinho. Cheguei na hora do lanche, foi? Tá de quantas calças? Qualquer modelo? Qualquer modelo de calça fica no valor de trinta e cinco reais. Olha essa aqui como tá bonita, ó. Essa aqui eu acho que é material duna. Duna e linho. Essa aqui é linho. Essa aqui eu acho que é duna, ó. Bem bonita essa daqui. Olha essa daqui como tá bonita também, ó. Essa daqui é de linho, por exemplo. Bem bonita. Trinta e cinco reais. Tem as blusas também. Tem manga longa e tem manga curta também. A de manga curta fica de quanto? Quinze. E manga longa? Quinze. Essa de manga longa fica no valor de vinte reais. Olha aqui a roupa bonita, ó. Curta fica no valor de quinze. E tem também outros modelos também de blusa ali, ó. Ah, aquela... Esse tamanho aqui vai de que tamanho até que tamanho? GG, né? Fica de quanto? De vinte reais. Vinte reais de quinze e vinte reais. Manga longa. Calças a partir de trinta e cinco reais. E vinha discussão? A partir de quantas peças? Dez peças. A partir de dez peças. Pode ser peças variadas também? Tem um cartãozinho de vocês? Fica aqui no setor da Fundac também, aqui, ó. Na quadra A, Rua 4. Fácil de encontrar. A partir de dez peças, né? A partir de dez peças envia pra você através da discussão. Desculpa aí atrapalhar o lanche. Aqui, ó. É a Rose Collection. Fica aqui, ó. Telefone de contato é o 819-9603-3500. Falar com o Matheus. Tem o telefone da Rose também, 93-18-10-35. Aqui, ó. E também tem o 99-87-3155. Falar com o Nelson. Fica aqui na Avenida... E também tem lá na Brasilita, na Avenida Rocha, Rua 21. E tem também aqui no setor da Fundac, Quadra A, Rua 4, aqui no setor da Fundac. Tem aqui e tem lá no setor da Brasilita também. Tem essas daqui também, ó. Essa é a saia bonita essa daqui. Pô, senhora, tá de quanto essa saia? 50 reais. Ó, essa saia fica no valor de 50. Tem calça também. Ó, essa daqui como tá bonita, ó. É o mesmo modelo, que muda só a cor. Essa calça tá de quanto? Calça de 35 reais. Tem bolso também. A só entrega em discussão? Entrega também. Ela também entrega em discussão, ó. O conjunto assim fica de quanto? Sem a blusa de dentro, né? Sem a blusa de dentro, gente. É só aqui, ó. O colete é short saia. Fica no valor de 70 reais. E o blazer aqui. Vê como é bonito o detalhe aqui da manga, ó. Esse azulzinho fica de quanto? Acompanha o cinto. E acompanha o cinto também, ó. 70 reais. Esse aqui tá bem bonito também, ó. Tem detalhe também na manga. Olha de longe aqui pra vocês verem, ó. Aí tem calças, tem blusas. Tem o cartãozinho da senhora? A partir de quantas peças a sua entrega em discussão? 10 peças pode ser uma dos variados. Pode ser uma dos variados. Isso já é preço de atacado ou tem um descontinho ainda? Já é preço de atacado, né? Já é preço de atacado. Tem saia mais curta também assim, ó. Tá? 50. E o short? Ligna, que malha é essa? Essa é a caiataria. E o short? Essa aqui? 35 é isso? Essa fica de 40. E a partir de 10 peças e via. Pode ser peças variadas também. Tem um shortinho também, ó. Bem bonito também, ó. 13 reais o shortinho. Bem bonito esse. Do P até o GG. Deixa eu virar aqui pra vocês verem, ó. 13 reais. E o telefone de contato é esse daqui, ó. É a Vanda Fashion. O telefone de contato é o 81999267594. Fica também aqui na quadra A, na Rua 5, aqui no setor da Fundac, aqui na feira da Sulanca de Caruaru. Obrigado, viu? Vamos seguir por aqui, ó. Tem mais vestido. Ali tem umas roupas bem bonitas também que eu vou mostrar pra vocês. Tem muita coisa legal aqui na feira, gente, que vocês encontram. Todo tipo de preço, valores. Que entregam em excursão também. Essa daqui como tá bonita essa saia. Essa saia daqui, ela fica de 70 reais a vista. 75 se for no cartão. Essa blusa aqui de manga longa, ó. Fica no valor de 45 a vista, 50 no cartão. Essa daqui já é uma cor mais escura. Bem bonita essa. Acho que a blusa é o mesmo valor. Essas blusas é o mesmo valor? De 45 reais. É o mesmo valor daquela ali. E a saia também, ó. 70 e 75 reais. Deixa eu ver se tem do pé até o GG mesmo. Pra vocês terem ideia. Tem esse outro modelo aqui de saia também, ó. 15 reais a vista, 18 no cartão. Tem essa outra blusa aqui também de 45 reais. Saia fica uma parte de 15 reais a vista. São vários modelos que tem aqui também, ó. Tem blusas ali também de 35 reais. São vários modelos que tem, ó. Bem legal. E o telefone de contato. Pô, amiguinho, você entrega em excursão? Tem mais um modelo de manguinha ali. Deixa eu mostrar pra vocês ali. Esse modelo de saia aqui fica no valor de 20. Tem blusas de 30, de 35 reais. Mangalonga fica de 45. Pô, amiguinho, entrega em excursão. A partir de quantas peças? A partir de 6 peças, gente. Pode ser peças variadas? E pode ser peças variadas também. E o telefone de contato é esse daqui, ó. É a Mandita Modas. Tem dois telefones de contato. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Aqui, ó. É o 819-94-81-0379. E 89-26-34-55. Também tem redes sociais, ó. Dá uma olhadinha. Fica na quadra A, na rua 5, aqui no setor da Fundac. O banco é bem legal. Tem muita coisa bonita. Bonita. Tem blusas a partir de 30 reais. Tem manga longa de 25, né? Aqui, ó. Essa daqui é de 25 reais. De 25, de 30, 35. Saias a partir de 15 reais. Tem esse conjuntinho aqui que fica no valor de 25. E essas saias pinçadas aqui, ó. Fica no valor de 20 reais. Obrigado, amiguinha. Boa feira, viu? Obrigado. Tem mais coisa aqui também, ó. Tem bermuda, calça, shorts, aletom. Deixa eu mostrar uns bermudão que tem ali, ó. Que é bem bonito. Pessoal aproveita, já deixa o like, comenta, compartilha, tá certo? Tem esses bermudão aqui, tá? Ô, senhora, tá de quanto o bermudão? 35. Ó, esse daqui é de 35 reais. Ele estica, ó. Bem bonito esses. 35 reais. Qual o tamanho que a solda tem? Do 42 até o 50. Do 42 até o 50. E o mesmo valor. E o mesmo valor, né? Do 42 e 50 até o 50. Também o 50. E tem ele curta assim também, ó. No mesmo material. Esses daqui ficam de quanto? Esses daqui ficam de 20 reais. Vocês entregam em excursão? A partir de quantas peças? 10 peças. A partir de 10 peças você já entrega, né? Esses daqui estão de quanto? 30. Esses daqui ficam no valor de 30 reais, ó. Sim, só mesmo. Bem bonito também. O acabamento é bom. E é bem macio também. Esse bermudão aqui o pessoal gosta muito também. Tem um cartãozinho de vocês? Obrigado. É etiqueta urbana, né? Etiqueta urbana. Moda full size. Feminina. Fica aqui, ó. No setor. Na quadra. Na rua 4. Aqui no setor da Fundac. O telefone de contato é o 99352-8735. É bem fácil de encontrar. Vamos só repetir. Repetindo o valor desse daqui fica de quanto? 35. Esses daqui, ó. Fica de 35 reais. Bem bonito. Aqui, ó. Bermudão. Acabamento muito bom. Tem culto. Entrega a partir de 10 peças pra você. E pode ser peças variadas também. Ó, pessoal. Mais uma opção aqui no setor da Fundac. É esse banco aqui, ó. Tem vários modelos de bodes. Tem tamanhos únicos que ficam no valor de 16 reais já preço de atacado. E também tem tamanho GG que fica no valor de 20 reais já preço de atacado. A partir de 5 peças já sai preço de atacado pra vocês. Já sai com preço de atacado. E pra envio também a partir de 5 peças, tá certo? Tamanhos únicos ficam no valor de 16 reais. São vários modelos que tem, ó. Tem esse modelo aqui trançado. Tem esse aqui de um lado só do ombro, ó. Tem com manguinha também. Com decote em V. Bem bonito também, ó. São vários modelos que tem e cores também. Fica aqui na feira da Fundac. Fica na quadra B, rua 12. Olha isso aqui como tá bonito, ó. Esse vestido fica de quanto? Ó, esse vestido aqui fica de 25 reais no atacado. Ele tem um detalhe... Ele vai até abaixo do joelho. Tem esse outro aqui também. Esse também. Esse daqui fica de 22 no atacado. E também tem uma variedade de blusas bem grande, ó. São vários modelos que tem. Blusa fica a partir de quanto? Blusas a partir de 15 reais. São vários modelos. E a partir de... Pode ser peças variadas. E pode ser peças variadas também. A partir de 5 peças aqui no banco já sai preço de atacado. E pra envio também, eles conseguem a partir de 5 peças. Conseguem enviar pra vocês também, tá certo? E o telefone de contato é esse aqui, ó. Dona Bela Modas. Tem rede social também aqui. Você pode entrar lá e dar uma olhadinha. E o telefone de contato é 819-9275-9026. Fica aqui na quadra B, rua 12. Aqui no setor da Fundac, tá certo? É Dona Bela Modas. Bóris, tamanho único. Fica no valor de 16. Tamanho GG fica no valor de 20. Vestidos de 25 e 22 reais, tá certo? E blusa, pessoal. Blusa a partir de 15 reais, tá certo? Não é 25. 25 é esse vestido aqui. Vamos repetir o preço aqui pra vocês não se confundirem. Eu me enrolo e vocês se confundem. Esse daqui fica de 22. 25 reais. Bóris, tamanho único. Fica no valor de 16. Tamanho GG. GG fica no valor de 20. E blusas, 15 reais. Tamanho único, tá certo? Dona Bela Modas. Fica aqui no setor da Fundac. E também... Valeu, brigadão, viu? Tchau, tchau. E também tem mais aqui, ó. Essa loja aqui também tem esses conjuntos bem bonitos. Blazer. Isso aqui é short-sia, ó. Tem esses aqui também, ó. Bem bonito. Tem modelo de blazer. Tem só a blusinha de alcinha com short também. Tem essa vestida. O vestido tem calça. Olha isso aqui como tá bonito. Isso aqui é um macacão, ó. Bem bonito também. Ó, amiguinha, tá de quanto esse? 130, né? 130 reais e no atacado. A partir de quantas peças? A partir de 5 peças fica no valor de 100 reais. Esse com blazer fica de quanto, o roxo? O blazer? É 95. Só o blazer não, o conjunto, né? É o blazer e o short-sia? Só o blazer, né? E conjunto completo, 130. O blazer é 155. Esse aqui completo tá no valor de 155 reais. O blazer e o short-sia. São roupas bem bonitas também, ó. Tem mais ali do outro lado. Vamos mostrar pra vocês, ó. Tem outros modelos também. São esses aqui, ó. Essa aqui tá bem bonita, bem chique, ó. Ó, amiguinha, que mal é essa? Carataria, né? Aí esse daqui fica de quanto esse Cesar? É o mesmo preço, 130, no atacado, 100 reais. Tem um cartãozinho de vocês? É o mesmo dali? É o mesmo. É o mesmo? É o mesmo da Dona Bela. Da Dona Bela Modas. Tem os boles lá do outro lado. E esses aqui ficam todos de 130 reais. Esses conjuntos que a gente tá vendo aqui com o seu macacão. 130. E se for no atacado, fica no valor de 100 reais, tá certo? 130 e 100 reais. Tem outros modelos aqui também, ó. Olha essa aqui, não tá bonito. Esse aqui é o vestido. Bem bonito esse. Esse aqui tem outras cores? Tem. Tá de quanto esse? Esse é 90 reais. Esse aqui tá de 90 reais e tem outras cores, né? Esse aqui fica de 50 reais. Envia pra você também a partir de 10 peças. E repetindo o telefone pra vocês, é esse aqui é da Dona Bela. O telefone de contato é o 92759026 aqui no setor da Fundac, tá certo? Tanto tem essas roupas aqui estilo alfaiataria, quanto os boles que a gente montular do outro lado. E blusas a partir de 15 reais. Ó pessoal, e mais uma opção aqui no setor da Fundac é essa aqui, ó. Esse aqui é o nome da loja, é a M. Tem telefone pra contato. Fica aqui no setor da Fundac, na quadra B, rua 14. Tem esses vestidos aqui. Tem preço pra atacado também. Qual é teu nome, amiguinha? José. Ô José, esse fica de quanto? 28. Ó esse aqui ele fica de 28 reais. Tem outras cores desse? Tem outras cores desse também aqui, ó. Tem esse detalhe aqui da rosa bem bonito. É tamanho único. E é tamanho único também. Veste até 1,42. Esse fica no valor de 28 reais. Tem esse daqui também, ó. Esse aqui tá bem bonito. Que malha é essa? Fio torcido. Esse aqui tá bem bonito também, ó. Tem esse detalhe aqui trançado. Também fica de 28 reais esse daqui. Tem esses aqui também, ó. Ó esse aqui como tá bonito. E é bem macio, ele não é um material fino não. O acabamento é muito bom também. Esse fica de 30, né? Esse daqui fica de 30 reais. E manga longa? 28. E manga longa. Esse daqui como tá bonito, ó. Fica no valor de 38 reais. Bem bonito. Tem um detalhezinho aqui da manga, ó. Esse fica no valor de 38 reais. Isso aqui é roupa de loja que vende aqui na feira. Aquele marronzinho tá de quanto? 25. O marronzinho ali tá de 25 reais. E tem preço pra atacado também. A partir de quantas peças você envia? 6 peças. A partir de 6 peças envia pra você. Já com preço pra atacado também. E tem blusas assim também. Elas ficam de quanto? De 25, já. Qualquer uma? Qualquer uma. Ó, qualquer uma dessas aqui fica no valor... Top de 15. Top de 15 reais. E essas daqui elas ficam de 25 reais. Bem bonitas elas também, ó. E o banco é esse daqui. É a M. Tem dois telefones de contato. É o 819-7343-5374. E o outro é o 9275-8222. Fica aqui na quadra B, rua 14 do setor da Fundac. Bem bonito aí. Tem a partir de 28 reais. Que é esse conjunto aqui. Lembrando que tem outras cores também. E esse aqui tá bem bonito, ó. E vamos mostrar aqui as cores pra vocês, ó. São várias. Toda semana sempre chega cor nova. Sempre chega coisa diferente. E o modelo que a gente mostrou pra vocês de... Que tem a rosinha, ó. Tem esse cinza com preto. Que é bem bonito esse daqui. Verde com preto. E veste até um tamanho 42. Tem outros modelos também. Tem rosinha. Tem ele na cor assim. Tem ele amarelo também. Se você preferir. Tem verde com preto também. Que é bem bonito, ó. Esse daqui. Verde com preto. E esse daqui fica no valor de 28 reais. Amiguinha, obrigado, viu? Posso ficar com teu cartão? Valeu. Valeu, obrigado. Ó, pessoal. E uma opção aqui pra quem procura... Aqui na feira da Salonca do Caroro. Roupa camuflada. Essa aqui fica aqui no setor da Fundac. É José Nilda e Aguinaldo. Fica aqui na quadra B, rua 18. Tem desde a moda do tamanho infantil e tamanho adulto. E a gente vai mostrar pra vocês e ver valores também. Tem um amigo nosso que perguntou sobre roupas camufladas. E a gente encontrou aqui. Tudo bom, patrão? O senhor tá bem, tá? Tudo certinho, mano? Meu rei do camuflado. Qual o nome do senhor? Aguinaldo. Aguinaldo. Só, Aguinaldo, o preço dessa daqui fica de quanto? Fica de 53 o conjunto. Completo já? Completo. 53 reais o conjunto, ó. Lá a camisa, cadastro, elástico. Tem bolso aqui na lateral, do outro lado também. Tem bolso atrás também. E essa peça aqui completa 53 reais. Essa daqui fica de quanto, senhor Aguinaldo? A gente tem um descantinho. Tem preço pra atacar. Pronto, ó. E tem aquele chorinho aí. Eu gosto desse nome. Ó, desconto eu gosto. Que é bom. Esse aqui fica de quanto? Com capuz e tudo. Aí aqui é só aqui, né? É, só aqui. Isso. Só essa parte aqui, ó. Fica de 25 reais. E aqui é 25. E o short, a parte de baixo, 25 reais. Senhor, Aguinaldo, é tamanho único ou só trabalha com vários tamanhos? Do P até o GG. Do P até o GG. Esse daqui, gente, tá bem bonito. Vem com capuz, fica de 25 reais. Tem feminino também aqui, ó. Tem a calça. A de 15. 15 reais a blusa e a calça. Posso perguntar pra blusa? Pergunta, pergunta. Essa daqui tem bolsa, ó. A blusa fica de 15. Só que o moleque fica de 25. E esse aqui de 25 reais. Tem shortinho mais curto também. Tem. Fica de 15. De 15. E a comandinha? Tá de 12. 12 reais essa? Isso. 12. Veja lá direito. Essa daqui foi 15. Isso. E essa aqui é 12? Não, deixa eu ver a curta. Deixa eu ver o tamanho dela aqui. É de acordo com o tamanho, né? É. Essa aqui é 12. É 12 reais. A de criança. E tem o shortinho também. A camisa regata pra criança também. É bom porque já leva pra filho, pra moleque. Já leva pra família toda. Tá de quanto o conjuntinho? O conjuntinho tá de 20 reais. Conjuntinho de 20 reais. Só a nozinha por aqui pra gente mostrar mais coisas. Tem elas estampadas também, né? Não, só tem essa estampa. Não, assim ela com nomezinho também, né? Aqui, ó. Soldado de Cristo. Essa aqui com a estampa fica de quanto? Fica de 32 o conjunto. Ó, esse conjunto aqui fica no valor de 32. E também vem com bolsa. Bolsa lateral, bolsa na frente também. Do mesmo jeito do adulto, você encontra o de criança também. Tem saia também, ó. Tem saia. A saia tá de quanto, senhor Aguinaldo? Tá de 10 reais. Saiinha de 10 reais. Tem conjunto pra maior também aqui, ó. Tem desde... A partir de quantos anos, senhor Aguinaldo? A partir de 20. Essa aí é até 12 anos. Não. A partir de quantos anos? O menorzinho tamanho que vocês têm. De um aninho até 12. De um ano até 12, depois do tamanho adulto, né? Sim. Aqui, ó. Também tem ali. Vocês trabalham com plus size também ou não? Oi. Tamanho G1 e G2. G1 e G2 fica de quanto? E esse é GG, né? São essas daqui também, ó. Tem de alcinha e tem de manguinha também. Aquela de alcinha ali tá de quanto? Aquela caminhada tá de 15. De 15 reais. E tem vários modelos aqui, ó. É o rei do camuflado, né? Fica aqui no setor da Fundaca, gente. É a quadra B, rua 18. É bem fácil encontrar. Quase pertinho da praça de alimentação. E esse aqui é o cartão do Seu Agnaldo. Todo mundo familiar aqui, né? Muito família. Trabalha em família. Aqui, ó. É Joseni do Seu Agnaldo. Tem o WhatsApp aqui pra dar e vender, viu? Pra dar e vender. Vamos lá. 81DDD é 9, 91, 69, 05, 41. E eu que tô ficando meio velho não tô enxergando mais nada não, viu? Aqui, ó. 95, 82, 70, 75. Tem o 37, 19, 14, 68. E também tem o 98, 96, 59, 85. É isso? Exatamente. Não, fica não. Ó, gente. Dá uma ligadinha pro pessoal aqui. Precisou de roupa camuflada? Dá uma ligadinha pro Seu Agnaldo de família. Caso você vier aqui pra Feira da Sulanca, é fácil de encontrar. É a quadra B, rua 18, aqui no setor da Fundaca. Entrega também através de excursão. E tem preço pra atacado. E a partir de 10 peças já envia, né, Seu Agnaldo? Gente, obrigado, viu? Fica com Deus. Boa feira pra vocês, viu? Obrigado, é você. Tchau, tchau. Ó, gente. Tudo que é pra camuflado, vocês encontram aqui em Seu Agnaldo. Aceita cartão, aceita pix e envia pra você também através de excursão. Bom, pessoal. Mais uma opção aqui no setor da Fundaca. Essa daqui, ó. A Delicada Maria. Eles trabalham com moda plus size. Essa daqui, ó. Qualquer conjunto desse aqui que vocês estão vendo. Fica no valor de R$35,00. Tem esse verde aqui que é bem bonito. Tem manguinha. Tem com alcinha também, se você preferir. Pessoal, hoje o sol aqui tá pegando. Tá quente hoje aqui, viu? Pessoal, aproveita também e já deixa seu like, comenta, né, compartilha. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho pra toda vez que você tiver um vídeo novo. Toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai ser notificado e receber o nosso conteúdo em primeira mão, tá certo? Não custa nada, é de graça. Se inscreve aí, comenta. Compartilha aí com o pessoal. Quanto mais vocês compartilharem, mais os vídeos serão divulgados e a gente consegue fazer mais conteúdo pra vocês, tá certo? Qualquer conjunto desse aqui fica no valor de R$35,00. Tem shortinho, tem conjuntinho também. São esses aqui aí. Esse verdinho aqui tá bem bonito. De alcinha, ó. R$35,00. Também tem shortinhos também, ó. Ô, amiguinho, o short tá de quanto? Ó, qualquer short desse aqui fica no valor de R$25,00. Ó, esse aqui tá bem bonito, ó. Bem levezinho, bem soltinho. Tem de linho também, R$25,00. Shortos ficam de R$25,00. Esse daqui de linho também, ó. O conjunto assim fica no valor de R$48,00. Ô, amiguinho, as blusas separadas ficam de quanto? E as blusas separadas ficam no valor de R$23,00. Você pode comprar tanto o conjunto quanto você pode comprar separadas também. Blusas ficam no valor de R$23,00. E shorts ficam no valor de R$25,00. Tem calça também. As calças tá de quanto, amiguinho? E calças tá a partir de R$35,00. Eles enviam a partir de 10 peças pra vocês. Olha aquele modelo verde ali como tá bonito, ó. Tem com a manguinha mais compridinha, né? Tem essas assim também, ó. Blusas R$23,00. Shorts R$25,00. Calça R$35,00. O estilo que a gente mostrou lá na frente. Fica no valor de R$35,00 qualquer um. São vários modelos de blusa também. E cores de shorts também. E o telefone de contato é esse daqui, ó. É da Delicada Maria. Fica aqui na quadra Berrua 15. Deixa eu olhar aqui pro claro pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. É Delicada Maria. Moda por size. Moda feminina. O telefone de contato é esse daqui, ó. O 9-8904-4988. E o 92-81-5541. Também tem lá no Moda Center Santa Cruz. E aqui no setor Fundac, tá certo? Na cidade de Caruaru, Pernambuco. Qualquer conjunto desse aqui fica no valor de R$35,00. E eles enviam pra você a partir de 10 peças, beleza? Bom, pessoal. E esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente curta. Comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho pro YouTube. Te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Um beijo, pessoal. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.